Poxa, agora... Acabamos o show em Brasília O Bruno amassou Falou! E aí, galera, tudo bem com vocês? Muita gente tem me perguntado, e mano, como assim você tocou com o Naldo? Pois é, vou explicar pra vocês Tudo começou quando o Marvin me mandou uma mensagem Mano, vou tocar com o Naldo Aí o Naldo pegou e mandou um áudio já com as músicas Daí foi uma corrida absurda de pegar repertório Tirar tudo certinho, convenção, VS, pá E detalhe que eu tinha um show fora de Brasília E aí eu fui trabalhando, cara Fazendo as coisas de design Enquanto o Yesus e o Toddy lá na frente, alinhando tudo E claro, eu queria mostrar aqui o meu carrinho Com o meu equipamento todo muito bonitinho e organizado lá no Tauá E vemos que lugar é bonito, né? Inclusive o céu tava incrível lá também Claro, o palco, perfeito Galera, eu tô aqui no Tauá Saindo, daquele jeito corrido Meu amigo Rafa Black passou o som lá pra mim Obrigado, Rafa, tamo junto E aí, hoje eu tenho um motorista Queria mostrar pra vocês aqui, ó A galera mandou um carro aí pra mim Com motora Eu falei que o ônibus tava bom, né? Mas mandaram, ó Vou apresentar pra vocês aqui meu motorista Ele é peruano Senhor, já tá tudo pronto, vamos? É nóis, vamo lá Tamo junto E claro, o carro do Essos é absurdo Ele fez de Tauá a Brasília em 35 minutos E aí eu voltei pra minha realidade Meu carro quase na reserva Fui voando pro MED Resolver os últimos detalhes e peito E aí o show acabou já com o dia amanhecendo E tava esse cenário maravilhoso aí Esse céu perfeito E falando em perfeição Eu não posso deixar de agradecer aqui meu parceiro Rafa Barros Que me salvou mil vezes esses dias Tamo junto, Rafa E aí eu voltei pra casa aí com essa visão Muito grato a Deus E pra mim foi um presente aí Depois de tanto trampo Voltar vendo essa imagem aí Mas galera, tamo junto